Música Bom dia Eduardo, como vai você? Eu vou indo bem Camilinha, e que cara esquisita é essa? Na verdade, eu estou muito feliz hoje, por ser um dia muito especial. E que dia especial é esse? Hoje faz 3 anos que eu estou matriculada nessa escola, e me lembro muito bem como se fosse hoje. É verdade, como também faz 3 anos que começamos a namorar. Quase Eduardo, você entrou depois de mim na escola, e isso já foi no primeiro ano, então ainda não completaram 3. É verdade, no dia em que eu te conheci, eu já me apaixonei, logo depois te conquistei e começamos a namorar. Sim claro, e quando eu entrei aqui já era boa, e melhorei mais ainda, com você e a turma toda. É verdade, você nunca foi suspensa, ao contrário de mim, que já fui suspenso várias vezes. Claro, pois você faz palhaçadas. Amanda, de onde você veio? A minha mãe acabou de me trazer, e o Lant Corpas veio também. Oi gente, tudo bem? Amanda, você já esqueceu, que o Eduardo parou com as palhaçadas? Eu ainda estou com um pé atrás nisso. Mas deveria parar com isso Amanda, o Eduardo agora está mudado, e está muito esforçado. Pois é, e estávamos comemorando, que faço 3 anos na escola, e que eu nunca fui suspensa. Ao contrário do seu namorado, que já foi várias vezes. E ao contrário de você, que também foi suspensa. Mas foram só duas vezes Camila. Duas vezes nos episódios, mas fora deles foram mais. O Eduardo tem razão, você também foi suspensa, quando você e o Efron foram no banheiro feminino. Não precisa falar disso gato besta. Amanda, não xingue o seu gato, você sabe que os meninos, não podem entrar no banheiro das meninas, e as meninas, não podem entrar no banheiro dos meninos. Mas ela nem esperava encontrar o Nildo escondido ali, que rapidinho os levou para o diretor TTW. E o diretor os suspendeu bonito. E o que o Nildo estava fazendo no banheiro, ele não deveria estar lá fora. Deveria, mas ele às vezes ia de surpresa nos banheiros, para evitar que os alunos aprontem lá dentro também, algumas vezes até se escondendo. Agora que o Nildo não está mais aqui, a Marissa quem acaba? Indo nos dois banheiros. Pois é, mas está todo mundo esperto com ela, e com a diretora Mariane. A propósito Camilinha, vamos entrar para a escola, daqui a pouco o sinal bate. Vamos sim. Bom dia classe, e Camila, notei que você está bem mais alegre que o habitual, aconteceu alguma coisa? Sim, hoje fazem três anos que sou aluna dessa escola, como também sou uma das poucas alunas invirtas. Como assim? A Camilinha quer dizer, que ela nunca foi na diretoria, e que ela nunca foi advertida e nem suspensa, ao contrário de mim e da esverdeada aí. Não precisa falar seu idiota. Como disse? Amanda, por favor, cale-se. Sim, e eu também sou uma boa aluna, e nunca fui suspensa. Eu também. Não, né? E eu menos ainda. E eu também nunca fui suspensa. Mas a Maia Lê merecia ser. Cale-se, peru. Já disse pra deixar a Maia Lê em paz. Que ótimo, mas e o rival modus? Por que você não respondeu? Bem, apesar de eu ter nunca sido suspensa, eu quase fui uma vez. Já até sei. Foi no dia em que você quase bateu no Carlinhos. Pois é, eu já ia avançando nele, por me chamar daquele apelido besta, mas o Eduardo e Marquinhos, conseguiram me segurar. Foi mesmo, e caramba, você se mexia bastante. E foi assim que te levamos na diretoria. Foi. Enquanto a Marissa levava o Carlinhos, felizmente a diretora só conversou com a gente, e claro, deu uma advertência nele, e disse que se ele repetisse isso, ele seria suspenso. Mas você também não levou uma advertência? Claro que não, afinal a diretora Mariane sabe, que ele só vivia me provocando. Eu falava pra ele parar, mas não adiantava nada. E como ele se assustou daquela vez, ele parou com isso. Mas insisto, que estou devendo uma surra naquela fuça. Mas enfim, o Marquinhos também não disse nada, você por acaso foi suspenso? Na verdade eu fui só uma vez, e foi no ano passado. Foi quando eu e o Eduardo zoamos o professor Tomás de Sociologia. Eita nós, você também fez aquela piada? Era uma piada muito engraçada, e foi bem depois da madastra da Yuri empacotar. É, e o Eduardo já estava reduzindo bem as palhaçadas, pena que nessa ele não resistiu, e foi suspenso pela terceira vez, por causa dessa piada. Que ótimo, fico feliz que a maioria da classe, nunca esteve envolvida com esse tipo de problema. Isso mesmo né? Eu nunca mostrei suspensa né? É isso mesmo, eu só serei suspensa, no dia de São Nunca. Eu só serei suspensa, apenas no dia 30 de Fevereiro. Eu só serei suspensa, em Agosto de Deus. Eu só serei suspensa, quando o Rafa tiver namorada. Quem é esse Rafa? Um momento Camila, é do meu pai que você está falando? Mas Mônaga, seu pai é casado. Não Mônaga, eu sei que seu pai é casado, não é a ele que me refiro, eu me referi ao criador das minhas aventuras. O quê? Eita Camilinha, eu também me espantei, você poderia ter falado algo de fato impossível, como as meninas falaram, não isso. Mas isso também é algo impossível Eduardo. Assim, o Rafa é um cara meio gordinho, meio feinho, e meio chatinho. Meio nada, completamente. Sim, eu sei quem é, ele criou a todos nós, e ele quem nos controla, incrível que ele mesmo está revelando esse detalhe, sobre sua vida pessoal. Pois é, e isso também é algo impossível. Mas Camilinha, e se o Rafa tiver namorada? Eduardo por favor, não me faça rir, eu já disse que isso não vai rolar. Está certo gente, mas preciso começar a aula. Ah é verdade professora, desculpa a interrupção, pode começar. Já estou me acostumando, com esses papos aleatórios na classe. Eu também. Enfim galera, vou começar a aula. E isso é tudo diretora Mariane. Poxa! Você acha certo o que a Camila disse? Bem Amanda, isso me deu uma ideia muito interessante, sobre a suspensão da Camila. Então quer dizer que você finalmente irá suspendi-la, por ter dito palhaçadas na classe? Amanda, é melhor que você se cale, senão eu vou suspender você. Mas professora, eu não fiz nada, só vim te avisar, que a Camila disse algo nada legal, insultando o Rafa, dizendo que ele nunca vai ter uma namorada. Bem, está certo que ela exagerou, se intrometendo na vida do criador da jossa, mas é algo que eu mesma gostaria muito de cumprir, se de fato ele um dia tiver namorada. Com certeza, a Camila dirá pra você esperar sentada. Só que não, por favor vá chamar a Camila, eu quero conversar com ela sobre isso, com certeza será algo bastante interessante pra se conversar. Com certeza sim. E Amanda, eu acho bom você somente dizer, que eu quero falar com ela, nada mais, e se você ficar com palhaçadas, é você quem vai suspensa no lugar dela, e já hoje mesmo. Tá bem professora, não farei isso. E eu acho bom mesmo. Caramba Camilinha, você realmente tá convencida disso? Claro que eu estou, é algo que não vai rolar, eu nunca serei suspensa. Mas e se o Rafa tiver namorada? Gente, mas a diretora Mariane nem sabe, é melhor que vocês não vão dar ideia pra ela. Eita, você acha que ela ia te suspender, a partir do momento que o Rafa tivesse namorada? Sei lá eu, por isso nem digo a ela, que eu disse aquilo. Mas eu disse... O quê? O que você disse Amanda? Então você achou que tava invicta né? Amanda, o que você foi fazer na diretoria? Camila, em primeiro lugar, não se responde uma pergunta com outra pergunta, e em segundo lugar, a diretora Mariane quer falar com você. Caramba Camilinha, depois nos conte o que aconteceu lá. Eu agora estou com muito medo, de que você vai suspensa. Amanda, você que merecia ser suspensa, por ficar indo fazer fofocas na diretoria, não compreendo como a diretora Mariane não fez isso com você. Acho que ela não fez isso, pois deve ter concordado com a sua prima, sobre a forma que você se expressou, quando você iria ser suspensa. Estaremos aguardando na sala de aula. Bem, é melhor eu ir lá, antes que a Marissa apareça aqui, e acabe me levando. Pois não diretora. Bem Camila, seja bem vinda a minha sala, te chamei aqui, pra te anunciar algo importante. Pode falar diretora. Você será suspensa. O que? Só que tem um detalhe importante, essa suspensão não será aplicada hoje. Como assim? Ela será aplicada, quando o Rafa tiver uma namorada. Você está falando realmente sério? Você realmente acredita que o Rafa vai ter namorada? Você só pode estar brincando. Camila, eu não brinco, e posso saber por que não? Sei lá, só acho que um cara estranho e esquisito como ele, não merece uma namorada. Mas é claro que ele merece Camila, tudo tem o tempo certo, e você não deve ficar achando, que as pessoas não vão conseguir as coisas, apenas pela aparência delas, como também você não deve, ficar adivinhando e prevendo o futuro dos outros. Mas diretora Mariane, que tal deixarmos isso pela A? Não vou deixar nada pela A, e isso já está decidido, assim que o Rafa tiver uma namorada, você será suspensa por um dia. Está bem diretora, então você pode esperar sentada, que eu nunca serei suspensa, pois o Rafa não vai ter namorada nunca. Ah, mas ele vai sim. Ah, ele vai é, então pode me dizer quem é? Camila, eu sou bruxa mas não sou vidente, não há como eu saber, quem será essa felizarda, e muito menos, de onde essa namorada vai vir? Felizarda nada, a garota com certeza será azarada, como também será doida, se aceitar a namorar com ele. Camila, não diga besteiras, você tem que deixar de ser inconveniente, com o criador das suas aventuras. Ué diretora, por acaso você acredita, que ele esteja gostando de alguém? Isso não tem como eu saber também, já disse que sou bruxa, mas não sou vidente, como também, não sei ler pensamento de ninguém. Mas que bom, e eu espero que não que ele não esteja gostando, pois eu não quero ser suspensa, não tenho nenhum interesse nisso, eu ainda acredito, que ele não terá uma namorada. Pois eu acho que sim Camila, é só uma questão de tempo, pois acredito que isso já está próximo. Mas diretora Mariane, você disse que não era vidente. E não sou, só falei isso pra você ficar esperta, pois a próxima vez que eu te chamar, será pra aplicar a suspensão, pois o Rafa já estará namorando. Eu ainda duvido disso, mas tudo bem diretora. Agora volte pra sala, você está tendo aula de biologia agora. Certo diretora. Bom dia classe, e aliás, onde está a Camila? Está levando uma suspensão. O quê? Sim, ela insultou o Rafa, dizendo que ele nunca ia ter uma namorada, e que ela só seria suspensa quando ele tivesse uma. Mas eu pensei que o pai da Mônica fosse casado. Mas meu pai é casado sim, e não é dele que ela está falando. A propósito, meu pai prefere ser chamado de Rafael, não de Rafa. Mas então, a quem ela se refere? Ela está falando do Rafa, o cara que criou as aventuras da Camila, e o cara que criou todos nós, como também o dono desse canal. Como também, o dono do canal Rami Vzik, e do canal Jibis do Rafa. Que são dois canais formidáveis também. Mas bem, parece que a Amanda se enganou, pois a Camila está chegando ali. Oi galera, estou de volta na classe. Eita nóis, você não foi suspensa. Eu não fui ainda, mas pra sua alegria eu serei depois. Puxa! Nossa, mas por quê? Porque a diretora Mariane, disse que não é certo, eu fazer esse tipo de comparação, envolvendo o criador das minhas aventuras. Então ela disse, que no momento que ele tiver namorada, eu serei suspensa por um dia. Bem Camilinha, a vantagem é que isso ainda vai demorar bastante. Talvez não, eu e o Peru, estivemos pensando numa namorada ideal para ele. Eita gente, vocês preveem o futuro? A gente não prevê o futuro, mas podemos fazer um chute formidável. Sim, a namorada dele, com certeza será magra. Claro, pois ele é um gordo, só não tanto quanto o seu barriga do Chaves. E ela terá cabelo comprido e liso, cuja cor será preta. E ela vai ter uma bela franja, e olhos pretos iguais ao dele. Eita, vocês estão descrevendo a Aniriyama. Quem é essa aí? É uma flautista japonesa, ela tem exatamente essas características que você descreveu. Não a manda, ela não possuiria ascendência japonesa. E depois, nós só estamos fazendo um chute, sobre como a namorada dele seria. Claro, afinal ela poderia ser ruiva, como também loira ou mulata, como também morena, negra ou bem branquinha. Mas ainda assim, além dessas características que eu dei, ela teria uma cor de pele igual a dele. Ela teria uma cara bem bonita, e o encantaria já no primeiro momento. Com as características que você descreveu? Exatamente, minha amiga. E vocês pensaram num possível nome? Preferimos não pensar em nomes, afinal ela pode ter qualquer um. Seria muito engraçado, se ela se chamasse Astrogilda. A professora Lauren ter razão, seria muito engraçado, o Rafa namorar uma mulher com esse nome. Ele ia pagar o mico bem malandro mesmo. Mas eu acredito que o nome não será este, pois é bizarro até pra ele. Mas se ela fosse bonita, com certeza não teria problema pro Rafa. Mas o mico malandro ainda iria estar valendo. Mas Mônaga, seria interessante, se você chutasse alguns nomes. Tudo bem eu chuto, eu estive pensando em Gabriela, pra ser charada irmã dele. Como também em Fernanda, que é o nome da sua mãe, e o primeiro personagem desse canal. Acho que Gabriela não combinaria com ele, só que Fernanda eu achei interessante, pois Fernanda é o nome da minha mãe, que foi a primeira personagem a aparecer no canal dele, quando não tinham ainda as minhas aventuras. Não só interessante Camilinha, esse nome seria perfeito, pois sinto que Fernanda é um nome muito influente pra ele. Ai seu besta, por acaso essas Fernandas que o Rafa conheceu, são intelectuais? Não Amanda, é que além da mãe da Camilinha, esse nome influenciou em muita coisa, inclusive nos vídeos desse canal do Rafa. Sim, a tia Fernanda é bem famosa aqui no canal, ela quem fez a maioria dos anúncios especiais. Acho que sei o que o Eduardo quer dizer, o nome Fernanda tem um significado bem mais amplo pro Rafa, além dele ter criado a minha mãe com esse nome, mas não me vou me estender. Linda Camila, pois você é uma baixinha. Amanda, por favor, cale-se. E bem Mônaga, você pensou em algum outro nome? Bem, ela também poderia ser chamar Laura, talvez mesmo Lauren. Mas uma Lauren brasileira, ou é aquela Laurence Morelli dos MVs dele? Seriam brasileiras mesmo, aquela dos MVs dele é efetivamente impossível, afinal ela já tem a vida dela, tem a carreira dela, até namorado ela já deve ter arranjado. O Rafa só é um mero fã da Laurence Morelli, mas nada além disso. Pois é, creio que ela já namorou as escondidas, e ela é discreta no romance dela. Com certeza Camila. E mais ainda, essa Lauren não se encaixa nas características que a Mônaga descreveu. Bem, só na parte da franja, no tipo de cabelo, e na cara, e no corpo. Pois a pessoa perfeita pra ele seria mais magra. Pois acredito que essa futura namorada, será muito mais bonita que essa Lauren aí. E esperemos, que ele nunca chegue a ter, senão eu serei suspensa. Não se preocupe com isso Camila, tudo tem o tempo certo. Sim, a diretora Mariane me falou isso também. Enfim pessoal, vamos continuar com a nossa aula, pois perdemos muito tempo com esse papo, vamos nessa. Eita Camila, como você foi falar um negócio desses na escola? Desculpa mãe, não foi minha intenção. Eu falei só brincando, mas não achei que a diretora Mariane, fosse levar a sério. Mas é claro que ela levou, afinal, você não pode ficar adivinhando, o que vai acontecer na vida, do nosso bom amigo Rafa. Ela disse que serei suspensa, quando ele tiver namorada. Olha Camila, eu e seu pai só não vamos te castigar, porque vamos dar uma festa pra comemorar o acontecimento. Caramba, um acontecimento desses, realmente merece festa mesmo. Claro, pois eu também duvido um pouco, mas não cheguei ao seu ponto, de achar que ele nunca terá namorada, pois um dia ele pode ter sim. É, agora eu torço pra que ele de fato não tenha, senão eu me lasco na escola. Bem Camila, isso foi pra você aprender, a não mexer com o nosso amigo. Está bem mãe, então vamos almoçar. Sim vamos, a comida está pronta, vamos comer. E bem, o episódio termina aqui. Tchau. Tchau. Oi pessoal, sou a Camila. Como puderam ver, hoje foi um dia bem atípico na escola, onde eu acabei indo na diretoria graças a Amanda, só porque eu disse, que só seria suspensa da escola, quando o Rafa tiver namorada. Embora a diretora Mariane, não tenha me suspendido naquela hora, ela disse que o fará, a partir do momento, que o Rafa começará a namorar. Ela disse que aplicará essa, pra eu aprender a não ficar adivinhando as coisas, da vida do criador das minhas aventuras. Eu aprendi a lição, e felizmente não serei castigada pelos meus pais, que vão errar uma festa, pelo Rafa ter começado a namorar. E é isso, espero que tenham gostado, qualquer sugestão de aventura, deixe nos comentários, será um prazer ler. Tchau. 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 Tchau.